Recentemente rolou os previews de Dragon's Dogma 2 e com isso a gente descobriu muitas informações legais E hoje eu separei pra vocês também uma entrevista muito bacana Onde tem pelo menos 8 perguntinhas aí que eu tenho certeza que é do interesse de vocês, tá? Então se você, assim como eu, tá interessado em Dragon's Dogma 2, vem comigo conferir esse vídeo Esse gameplay que vocês estão vendo de fundo é da preview final da IGN, pra quem quiser conferir A gente vai estar batendo um papo aqui sobre a entrevista que o Jason Hidalgo da Reno Gazette Journal fez com Hideaki Itsuno, diretor aí de Dragon's Dogma 2 A primeira coisa que ele perguntou foi sobre a questão do framerate, se o jogo teria os 60 frames por segundo São muito pedidos, né? E que todo mundo esperava devido ao ótimo trabalho que a Capcom vem fazendo em seus jogos Infelizmente a resposta dada foi de que Dragon's Dogma 2 apresenta o desempenho de taxa de quadros ilimitada em torno de 30 FPS ou superior nos consoles, né? Pra PC vai depender aí das especificações da máquina, mas pra consoles o objetivo da Capcom é a taxa de quadros ilimitada em torno de 30 FPS Essa notícia deixou muitos jogadores céticos com Dragon's Dogma 2, pois muita gente esperava os 60 FPS vindo da Capcom, né? Depois de um Resident Evil 4 Remake aí que veio super otimizado, por exemplo Infelizmente não veio, né pessoal? E nesse caso o que eu indico a vocês é aguardar mesmo as análises saírem A gente ter aí informações sobre como o jogo tá rodando na sua versão final Se pelo menos esses 30 FPS estão rodando de forma estáveis Isso aí já dá uma ajuda, já que o preço é bem caro e de repente vale a pena esperar um pouquinho Até os primeiros pets chegarem, pra você jogar já na melhor qualidade possível E a gente vê que essa geração tá sofrendo demais com esses mundos abertos, né? Infelizmente também tá acontecendo aí com Dragon's Dogma 2 Mas vamos aguardar quem for jogar no PC e tiver um hardware melhorzinho Pelo menos vai poder aproveitar aí da melhor experiência A pergunta feita foi sobre a escolha do personagem como humano ou Beastream Que é aquela raça que parece um tigre, né? Se isso afeta a história E também foi perguntado se tem mais um slot de save ou não pra ele confirmar isso, né? E o Itzono respondeu que o enredo principal é o mesmo pra ambas as raças Seja seu personagem principal humano ou um Beastream No entanto, alguns pequenos detalhes sobre como seu personagem prossegue no jogo E como outros personagens o tratam Eles vão ser diferentes dependendo aí da raça do seu personagem, tá? Se ele é humano ou Beastream Em relação à pergunta sobre ter vários slots de personagem O jogo possui apenas um slot mesmo pra salvar, tá? É um personagem por jogador e um peão principal por jogador Porém, aparências características tanto do jogador principal quanto do peão Podem ser modificadas ao longo do jogo A única coisa que você não pode mudar é a raça Porque tem impacto na história, tem impacto na sua personalidade, né? Do seu personagem ali dentro daquele universo, beleza? O questionamento foi sobre o número de vocações Que até então foram reveladas dez vocações Ele confirmou que atualmente os planos são de dez vocações mesmo É tudo o que eles têm planejado neste momento, né? Deixando em aberto aí pro futuro Se pode ter alguma novidade Se pode ter alguma coisa nova na expansão, né? Até expansão das vocações já existentes É possível, né, pessoal? É possível sim A Capcom gosta de fazer essas coisas Quando ela lança ali De repente uma expansão, um atrativo Pra renovar o gameplay Pra galera se interessar Vamos ficar ligado Mas eu senti que na resposta dele Deixa ali, né? Meio que três pontinhos Pode ter algo em aberto pro futuro Foi perguntado também sobre o tipo de corpo de um personagem Se ainda traz vantagens e desvantagens Se criar um personagem enorme Haverá áreas nas quais o personagem não consegue entrar, por exemplo E o Tsuno respondeu que em Dragon's Dogma 2 Você não vai ter nenhuma situação Em que não conseguem entrar em um lugar Por conta do seu biotipo, né? Do tipo do seu corpo No entanto, o tipo do corpo ainda vai ter impacto Nas estatísticas ou na característica do seu personagem Então, se o personagem for mais alto Haverá características que correspondem a isso Se o personagem for mais baixo Haverá características também que correspondem a isso Por exemplo, o tipo do corpo pode afetar A quantidade de peso que o seu personagem pode carregar A rapidez com que a sua estamina se regenera Além disso, o comprimento dos seus membros Afeta a velocidade que se movem E também o alcance dos seus ataques Isso é bem interessante Já tenha isso em mente Quando você estiver aí criando o seu personagem principal E também o seu peão principal Uma outra pergunta que rolou foi sobre a jogabilidade colaborativa com outros jogadores Se existe algo nesse sentido E Hudson comentou que existe uma colaboração indireta Você pode, por exemplo, fazer um high five com os peões de outros jogadores Isso é uma comemoração, né? Um gesto high five ali Quando você vence uma batalha, por exemplo Não é exatamente esse tipo de colaboração que a galera está questionando É até mandando muito comentário aqui no canal Perguntando se tem, né? Mas é uma possibilidade Ele falou também que as características de outros jogadores Vão ser refletidas nos seus peões Então, se você tiver aí, por exemplo De colaborar de alguma forma Isso vai refletir de forma indireta Por exemplo Ele citou que ele não gosta de pegar itens constantemente Então existem especialidades ou características especiais Que você pode atribuir aos peões, né? Incluindo aquela que eles pegam os itens por você Esse tipo de coisa pode ser refletida nos peões E os seus peões podem visitar o mundo de outros jogadores Então, de certa forma Você pode estar colaborando aí Com outros jogadores, né? De forma indireta Não é exatamente um co-op Como eu acredito que o entrevistador queria saber, né? Mas aí vocês já entenderam mais ou menos Como vai funcionar a colaboração É mais pelo conhecimento Que vai vir pelos peões, né? E também pelas habilidades refletidas aí do gosto do player Uma pergunta interessante foi Se é necessário ter uma conexão de internet o tempo inteiro E também se vai haver aí microtransações E em caso afirmativo Como elas vão ser aplicadas O Itsuno comentou que o jogo pode ser jogado offline No entanto, para contratar os peões de outros jogadores Você vai precisar estar online Isso é definitivamente incentivado Isso aqui é bem tranquilo, tá pessoal? Você coloca o jogo online Vai ali no Rift Pega os peões que estão na internet Ok? Depois que eles já estão com você Você pode colocar o jogo offline novamente Então é só... Precisa estar online Para você conseguir acessar o banco de dados Onde vai estar todos os peões, né? E as informações de outros jogadores, beleza? Mas depois disso Não precisa estar 100% online De todo caso Se você não tiver internet O jogo conta com vários peões criados Pela própria Capcom Em várias regiões do mapa Que você pode conversar e atribuir aí Para a sua party, né? No caso, para o seu grupo Em termos de microtransações Ele falou que por enquanto Só tem aquela DLC da Deluxe, né? Quem compra a Deluxe Depois, posteriormente Ela vai vir separadamente também Mas vamos ficar de olho aí Se a Capcom vai crescer o olho E colocar uns equipamentos em camadas Uns cosméticos aí no futuro, né? Quando perguntado sobre a dificuldade do jogo Itzono falou que o jogo é bem difícil Comparado ao primeiro Normalmente a dificuldade é determinada Por fatores como o tempo necessário A técnica necessária O conhecimento necessário Eles fizeram um esforço consciente aí Para reduzir os elementos Que dependessem do tempo E em termos de dificuldade Como o jogo de ação Uma mudança que eles fizeram Foi colocar um sistema Que otimiza a dificuldade De acordo com o jogador Isso aqui é um balanceamento automático? Me preocupa um pouquinho isso, tá? Mas enfim Eu prefiro Que fosse uma dificuldade Igual para todos Mas pelo que eu estou entendendo aqui Vai ter um ajuste automático Acho que no Resident Evil 4 Tem isso também Se eu não estou enganado Se vocês souberem Deixem aí nos comentários E ele disse ainda Que também sentem Que adicionaram com sucesso Algumas dificuldades Que as pessoas vão gostar No que diz respeito Aos elementos de RPG Que exigem que você interprete Um personagem Dentro do papel específico A Dragon's Dogma tem muito disso De você analisar A situação momentânea Você entender O que está rolando na Quest Para entender Qual desfecho ela pode ter Também montar o seu time Para tentar se beneficiar Tem muitos elementos de RPG ali Estou bem curioso Com a dificuldade do jogo, né? Pelo visto Vai ser bem desafiador Espero que a galera, né? Que é mais casual aí Não chore E tente se esforçar Para aprender Por fim, ele foi perguntado Se vai rolar Endgame New Game Plus Se vai ter alguma coisa Similar a Bitter Black Island Em Dragon's Dogma 2 Que foi o conteúdo Da DLC Dark Horizon Do primeiro game Ele respondeu Olha, o Endgame É algo que eu não posso Comentar agora Porque eu não quero Spoilar nem nada do tipo Então eu peço Que vocês aguardem Ansiosamente Para a gente falar Sobre isso Quem acompanha aqui o canal Sabe Que é uma abordagem Da Capcom Com o lançamento De expansões E a meta da Capcom É fazer que um jogo Seja jogado Por pelo menos Dois a três anos, tá? Eu acredito que sim Eles já tem planejamento Para expansões Para manter esse jogo Sendo jogado Por um bom tempo E obviamente Manter as vendas dele Ativas também, tá? Então é meio óbvio Que vai chegar Expansão aí no futuro Pelo menos na minha opinião, ok? Tem a novidade Eu trago para vocês Bom, meus amigos Essas foram algumas perguntas Que me chamaram a atenção Se ficou alguma dúvida Que eu puder te ajudar Deixa aí nos comentários A gente está respondendo, tá? E outras pessoas Estarem respondendo também Se você for comprar o jogo Usa meu link da nuvem Tá? Você pode comprar Tanto gift card O próprio jogo lá na nuvem Agora eu sou parceiro deles E você também Me ajuda Aqui Ajuda o meu trabalho E vai pegar Para um preço ótimo Porque a nuvem Sempre consegue, né? Aquele precinho top Beleza? Não deixe de conferir Esses dois vídeos Aí do canal O vídeo onde eu falei Sobre o cheirinho de gote De Dragons Dogma 2 De pessoas que já jogaram Ok? E também o nosso vídeo Sobre o aniversário Dos 20 anos De Monster Hunter Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri